Newcastle fecha a contratação do atacante Alexandre Isaac, West Ham faz proposta por Lucas Paquetá, Anthony pode custar quase 100 milhões de euros, Tottenham quer Zieti e muito mais. Começa agora mais uma edição do Mercado da Bola. O Estoril Praia confirmou o zagueiro Mescher de 33 anos. Ele fica até o fim da temporada e deixa o bordô da França. Ainda em Portugal, o Santa Clara anunciou o meio atacante Matheus Araújo de 20 anos. Ele pertence ao Vasco da Gama e fica emprestado por uma temporada. O Benfica confirmou o volante Fedrick de 26 anos. O contrato foi assinado por 5 temporadas e o norueguês deixou o Feyenoord da Holanda por 15 milhões de euros. Islã Slimani assinou com o stage Brestuá da França. O centroavante argelino de 34 anos deixou o Sporting de Portugal. Não foi revelado se houve compensação financeira. Já vimos as transferências confirmadas. Agora é hora de falar das negociações e especulações do mercado. Antes disso, se você ainda não deixou, já deixe o seu like que apoia e incentiva o meu trabalho. O Everton encaminhou o empréstimo de Dele Alli até o fim da temporada ao Besiktas da Turquia. Assim, informou o jornal inglês The Athletic. Ainda de acordo com a publicação, o meio atacante viaja ainda hoje para a Turquia, e passa pelos exames médicos, sendo então anunciado na sequência. O Besiktas terá ainda uma opção de compra fixada após o fim da temporada. Henry Vinks foi oferecido a Roma num modelo que seria um empréstimo de uma temporada com opção de compra fixada. Assim, informou o jornalista Nicola Esquira. O volante de 26 anos busca uma saída e está fora dos planos do Tottenham. O Newcastle fechou a contratação do atacante Alexander Isaac de 22 anos. A informação inicial surgiu do portal espanhol El Diario Vasco e noticiado na sequência por toda a Europa na tarde de hoje. Até o momento, nenhum clube confirmou a contratação, mas de acordo com os relatos, o Newcastle vai desembolsar 70 milhões de euros, mais 5 milhões em variáveis. Caso realmente for concretizada, essa será a maior venda da história da Real Sociedad, que ainda vai manter 10% visando uma futura negociação. O sueco é jovem e é uma das maiores apostas do futebol. O que acha? É um bom reforço? Comente! O Lyon recusou a primeira proposta do West Ham pelo meia Lucas Paquetá. A oferta seria de 40 milhões de euros. Apesar de recusar a primeira investida, o time francês está disposto a negociá-lo, mas pede 60 milhões. Inclusive, o Lyon já trabalha na possibilidade e busca substitutos para a temporada. Paquetá também está atento e disposto a jogar no futebol inglês. Por isso, tem grandes chances do negócio acontecer ainda nessa janela. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornal francês Le Equipe, que diz ainda que um dos empresários do jogador está em Londres, onde vem conduzindo as negociações. Lembrando que o Newcastle era outro time interessado em Lucas Paquetá. O que você acha? O West Ham é um bom destino para o jogador? Comente! De acordo com o jornal inglês The Mirror, o Tottenham tem interesse na contratação de Hakim Ziyech, que não é uma grande unanimidade lá no Chelsea. Além do Tottenham, o Ajax também tem interesse no jogador de 29 anos. O meio atacante pode ser emprestado, visto que o contrato com o time inglês termina em 2025. Um negócio em definitivo é outra opção. Hoje, o seu valor de mercado é de 28 milhões de euros. No vídeo que saiu mais cedo, eu falei da nova proposta do Chelsea pelo atacante Aubameyang, que era de 15 milhões de euros, mas variáveis. Porém, segundo o jornalista Gerard Romero, o Barça recusou e pede 25 milhões para liberar o jogador. Até o momento, o Chelsea não manifestou se vai ou não aumentar essa oferta. O Manchester United está disposto a fechar a todo custo a contratação de Anthony. E segundo publicação do canal Sky Sports, o time inglês prepara uma nova proposta e planeja pagar cerca de 94 milhões de euros ao Ajax, a fim de conseguir finalmente a liberação do atacante. A última oferta foi na casa de 80 milhões e foi recusada. A publicação diz ainda que o time de Manchester está otimista para fechar a contratação ainda nessa semana. O jovem de 22 anos já manifestou seu desejo à direção do Ajax e está disposto a então reencontrar Eric Tenhrag. O que você acha? Será que vale todo esse investimento? Comente! O vídeo de hoje então vai ficar por aqui. Um forte abraço e a gente se encontra em uma nova oportunidade. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto